Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. A receita de hoje, gente, eu vou estar fazendo peito de frango. Olha, aqui eu tenho um quilo de peito de frango. Vocês podem comprar aquele que já vem na bandejinha, já vem picadinho, ou pode comprar uns pedaços assim, pode comprar em pedaços, aqui eu comprei em pedaços. E agora eu vou picar essa receita de peito de frango, que vai no forno, é uma receita super fácil e rápida. Então, a gente vai abrir aqui, ó, primeiramente. Tenho certeza que você vai adorar essa receita de hoje, gente. É o filé de peito de frango, vou picar em cubinhos, ó. Então, ficou assim. Esse pedacinho. Bom, agora a gente vai temperar. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai usar aqui na receita. Lembrando que o tempero, gente, vai a gosto. Vocês podem estar usando o que vocês quiserem. Aqui eu tenho meia cebola ralada, com um dente de alho, tamanho médio, chimichurri. Aqui eu tenho tomate, um tomate grande, ó, que é em rodelas. Aqui eu tenho duas batatas, tamanho médio. O que que acontece? Eu piquei, descasquei, piquei assim em rodelinhas, não muito fininha. Cozinhei por três minutinhos, apenas três minutinhos. Cozinhei com sal, água e sal. Aqui eu tenho o tempero quinoa. Então, agora a gente vai temperar. Primeiramente, eu vou colocar o sal. A gosto também. Tá temperando aqui o nosso frango. Vou colocar também o alho com a cebola. Vou pegar uma colher aqui pra ajudar a misturar melhor. Agora é só misturar, ó. Eu ralei a cebola pra ela não relçar no nosso frango aqui, no nosso peito de frango. Então, tá raladinha, nem realça. Quem não gostar, não coloca. Quem quiser colocar colorau também, ó, pimentinha. Tempero, você pode colocar do seu gosto. Vou colocar um pouquinho aqui do quinoa. Eu acho que dá um sabor diferente. Sabor a mais. Colocar só um pouquinho de chimichurri. Você pode estar colocando aqui também um pouquinho de açafrão. Fica muito gostoso. Então, feito isso, gente, olha só como que é fácil. Isso aqui já está pronto. Misture bem. Só você misturar super bem. Uma receitinha deliciosa. Tenho certeza que você vai adorar. Então, feito isso, a assadeira, e vou também estar usando, gente, uma caixinha de creme de leite de 240 gramas. Agora eu venho aqui com essa assadeira, ó. Depois eu vou deixar a medida dela pra vocês na descrição desse vídeo aqui. Junto com os ingredientes direitinho que eu usei. Agora eu vou colocar um pouquinho de azeite. Quem quiser pode colocar o óleo também. Não tem problema. Então, agora a gente transfere. Olha só que receitinha top, prática e super rápida. Aqui eu coloco um pouquinho de leite. Vou colocando as batatas. Só você ir montando. Colocando as batatas. Lembrando que as batatas já estão pré-cozidas. Nossas batatas aqui já estão pré-cozidas. Só você espalhar muito bem. Olha isso, gente. Agora eu venho com o tomate. Agora eu coloco mais um pouquinho do azeite. Eu reservei a água que eu cozinhei da batata aqui nesse copo e vou colocar um pouquinho também. Pego o creme de leite. Agora é só você acertar. Olha só que coisa mais linda. Fica delicioso. Agora eu venho com os tomate. Para finalizar, olha só que coisa mais linda, gente. Uma receitinha muito rápida para você fazer hoje mesmo, no seu almoço. Você vai comer com arroz. Coz soltinho, branquinho. Olha isso. Olha se não está uma coisa rica, linda. Pode colocar cebolinha. Eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde, desidratado. É opcional, tá bom, gente? Olha isso. Três. Olha que coisa linda. Gente, agora eu vou colocar um pouquinho de queijo falado por cima. Mas é opcional. Se não quiser, que linda. Que lindeza que fica. Então eu vou levar aqui para o meu forno. Vou levar para assar. Forno a 180 graus. E daqui a pouquinho eu volto com vocês. Tá bom, meus amores? Então até daqui a pouquinho. Assim que estiver assado, eu volto e falo para vocês quantos minutos que eu deixei. Então, gente, eu coloquei o... Vou colocar aqui um papel alumínio. É lá no forno de 180 graus. Então, gente, aqui está o resultado. Deixei por 45 minutos. Olha só que lindo, ó. Ficou muito lindo. Com certeza, muito gostoso. Então, agora eu vou partir aqui um pedaço, ó. Para vocês verem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Faça na sua casa, se você gostou. Deixa o seu joinha para fortalecer. Deixa aquele super like. Se inscreva aí no canal. Deixa o seu joinha. Faça na sua casa. Muito obrigada. Super quente. Acabei de tirar do fogo agora. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.